Então, primeiro, mostrar um pouco essa transição que a gente está vivendo, olhando para trás para a missão Apolo, pousamos na Apolo 11, fomos até Apolo 17, isso entre 1969 e 1972, então já faz um bom tempo que a gente foi para a Lua com pessoas, mas esse primeiro momento dessa exploração lunar era de caráter exploratório, então é o fato de você poder ir até a Lua, coletar lá alguns regolitos, algumas rochas, e ter a chance de executar alguns experimentos, mas tudo muito rápido, essas missões duravam pouquíssimo tempo, então tinha realmente esse caráter mais de exploração, vamos lá conhecer e ver do que se trata. E aí trouxemos ao longo do tempo quase uma tonelada de rocha, por muitas décadas achamos que não tinha mais essa necessidade de retorno à Lua, porque é uma atividade super custosa, a área espacial acabou entrando em outro momento, principalmente com estações espaciais, tivemos o Skylab, tivemos a Mir, por parte dos russos, depois a própria Estação Espacial Internacional, e isso demandou muito dinheiro, e esses planos de ir para a Lua, ir para além da Lua, que era o sonho de muita gente, acabou ficando adormecido por muito tempo, mas agora a gente está vendo um retorno aí com a Artemis, que é a missão do lado americano, existe uma missão também sino-russa, da China com a Rússia de presença lunar também, mas como eu, além de viver nos Estados Unidos, estou mais acostumado com as tratativas americanas, eu acho que eu fico um pouco mais confortável de falar para vocês hoje sobre a Artemis. E aí a Artemis é um nome feminino, tem essa ideia agora de levar também mulheres para a Lua, então teremos a primeira mulher na superfície lunar, e além disso, tem esse caráter mais de tentar manter uma atividade perene daqui para frente, então não é uma ideia de ir lá, explorar um pouquinho e voltar para a Terra, a ideia é de ir lá e conseguir de alguma forma manter esse pé lá, provavelmente constante a partir de agora, e esse provavelmente constante a partir de agora pode ser para sempre, não sabemos como que isso tudo vai se desdobrar, mas pode ser que a gente já comece a ocupar a Lua de uma vez e por lá nunca mais deixe de estar. A Lídia falou o negócio dos tratados, então assim, existe todo um set de tratados que foram feitos principalmente na década de 70, ali pelo pessoal da ONUSA, que é um braço da ONU, que tenta criar tratados de uso do espaço, do espaço exterior, e essa década foi a década que a gente chama a década de ouro dos tratados multilaterais, que eram esses tratados que várias nações sentavam na mesa e assinavam ao mesmo tempo. Mas essa realidade ficou com o tempo, hoje é muito difícil você imaginar que essas nações consigam convergir para um novo tratado, e aí o que vem sendo feito são tratados bilaterais. Então os Estados Unidos têm o tratado da Artemis, que é o acordo da Artemis, e para as nações poderem participar da Artemis, elas assinam esse tratado junto dos Estados Unidos, falando, olha, vou respeitar essas ideias novas que você está trazendo aqui. Não tem nenhuma ideia muito mirabolante olhando contra, por exemplo, o tratado do uso do espaço exterior, mas tem, por exemplo, algumas coisas novas do tipo, olha, temos que respeitar o local de pouso da Apollo 11. Então se você fizer parte da Artemis, você não pode ir lá e vandalizar o local de pouso da Apollo 11. Tem coisas do tipo que quem chegar naquele local para explorar, tem lá uma metragem, uma área em torno daquele local, você vai ter direito de uso daquele local. Então são detalhes pequenos, mas que fazem diferença para a exploração comercial, e isso é importante frisar, porque diferente da Apollo, a Artemis tem um caráter muito mais comercial, no sentido que empresas privadas estão indo junto da NASA, então não é uma missão que é só da NASA, é a NASA capitaneando, mas junto de empresas privadas, no sentido de que elas querem tentar encontrar um modelo de negócio sustentável nesse ambiente lunar. E aí E aí E aí E aí